Olá malta, tudo bem? Eu espero que sim. Daqui quem fala é o Fernandes Games e desta vez estamos aqui para mais um vídeo. Desta vez um vídeo num estilo mais podcast, pois é pessoal, venho de falar aqui de um assunto da atualidade. Pessoal, como vocês sabem, o ator bem conhecido mesmo, o Robin Williams, morreu há umas semanas e surgiu um rumor que o Robin Williams, o ator, podia ser homenageado com um NPC, uma personagem, no jogo World of Warcraft. Pois é pessoal, para quem não sabe, ele jogava World of Warcraft, era bem ativo e a Blizzard, que era a produtora que é dona do jogo, sabia disso. E já confirmou estar a ter uma petição em atenção e um gênio azul chamado Robin poderá ser a sua resposta. Após a prematura partida do ator Robin Williams, muitos se mobilizaram para apostar ao ator em morte. A homenagem merecida pelo trabalho de uma vida que a tantas levou nova cor, o mundo dos jogos, que o ator nunca escondeu ser uma das suas paixões, não foi exceção. Uma das mais faladas emoções foi precisamente a petição que reuniu medais assinaturas dos fãs do World of Warcraft para imortalizar a memória do ator ao universo do MMO, que noticiamos aqui no Game Over, que é o site que eu retirei esta notícia e que vai estar na descrição. Rapidamente a petição chegou aos olhos da Blizzard, recebendo como resposta um invasivo, mas positivo, estamos a trabalhar nisso. Nisso, o outro tweet da Blizzard veio confirmar a sua atenção ao pedido. Obrigado Robin Williams, deste tanto alegria às nossas vidas e nós esperamos que tenhas tirado o melhor partido do teu tempo no nosso mundo. Vemos-te no jogo. Deixou a empresa aguçando a curiosidade acerca da concretização da homenagem. Os primeiros a encontrar alguma pista foi a equipa de bases de World of Warcraft, Woehead. Segundo o site, três modelos de NPCs a serem incluídos em Warlords of Dryaner aparecem nomeados como Robin, incluindo o homem, uma mulher e um gênio. Embora tentando encontrar referências ao aclamado ator nas três, a maioria dos fãs parece concordar que é no modelo do gênio, acima, que está aqui, que eu vou deixar aqui, este gênio, esta imagem aqui no vídeo, que vocês provavelmente vão ver as imagens dos possíveis NPCs, das possíveis personagens do jogo, ai meu Deus, que podem estar referidas aqui ao Robin Williams, que vão estar aqui no fim do vídeo. Continuando, a maioria dos fãs parece concordar que é o modelo do gênio acima, que é esta foto que vocês vão ver, que se encontram as maiores mudanças. Para quem se esqueceu, em 1992 foi Robin Williams quem deu a voz e vida ao gênio de Aladdin, na sua versão original. O gênio poderá então ter sua oportunidade de retribuição. Apesar de a Blizzard ainda não ter confirmado como certeira este tiro no escuro, dado ter confirmado aceder à homenagem peticionada, a especulação não parece descabida. O político dos fãs incluiu precisamente o NPC que remetesse a Robin Williams, podendo acrescentar-se a algumas das suas mais icónicas citações, de modo a eternizarem Azeroth, o ator e comediante que por diversas vezes se confessou fã do MMO. Pois é pessoal, agora de momento vocês devem estar a ver aqui as fotos, acho que eu. Espero que tenham gostado aqui, digamos, uma inovação aqui no canal. Dêem gosto, like, subscrevam, inscrevam-se no canal e fiquem bem pessoal. Dêem gosto, like, subscrevam, inscrevam-se no canal.